Vamos agora dar voz, dar vez à população para reclamar, para questionar o bom funcionamento da máquina pública, para buscar os seus direitos, repórter do povo. Vamos falar agora sobre a situação de uma área bem próxima aí, do ponto de apoio na região leste de São José do Rio Preto, é isso? Leste, cidade muito grande, a gente tem que se posicionar. Quem está aí com a gente é ele, doutor Tedeschi, vai falar com a gente a respeito dessa reclamação enviada através do WhatsApp que fez com que o senhor estivesse aí no local. Doutor Tedeschi, qual é o bairro, como é que está a situação aí? Bom dia! Bom dia, Sandro, bom dia a todos do SBT. A situação é um pouco pior do que o vídeo que o morador, o senhor Orlando Costo, apresentou para a gente aí. Trata-se, Sandro, de um terreno, de uma calçada que pertence ao ponto de apoio aqui do Jardim Nazaré. Nós estamos na rua Fernando Felipe Caputo e logo abaixo é Avenida Solon Varginha, aonde está o ponto de apoio. O que acontece aqui, Sandro, é o seguinte, todo o calçamento que é de responsabilidade da prefeitura, eu vou pedir as imagens para mostrar, está, está, é um mato, não tem a calçada, é um verdadeiro mato. O que impede o morador ou os moradores de usarem a calçada para poderem transitar pelo local. Isso traz sérios problemas aqui aos moradores. Eu estou aqui com o Marcelo Matos, é isso, Marcelo? Isso. Você é morador aqui há quanto tempo? Moro aqui faz cinco anos. E durante os cinco anos que você mora aqui, essa situação se repete ou é agora por causa das chuvas? Olha, a situação sempre se repete. Agora ficou pior porque já faz, né, a vizinhança aqui, alguns vizinhos já fizeram acho que uns três, quatro protocolos já e nada foi feito ainda. Tá certo. Esse aqui é o Marcelo, eu vou falar agora com o senhor Orlando. Senhor Orlando, o senhor que fez a reclamação, diz aí. O senhor está incomodado com isso aqui, senhor Orlando? Sim, está incomodado, porque eu sou portador de deficiência física e eu tenho que andar na rua porque eu não posso andar na calçada. Então a gente tem que andar na rua porque eu sou portador de deficiência física, então incomoda bastante a gente. E o senhor não pode realmente andar na calçada porque a calçada é intransitável. Faça favor aqui, eu tenho mais uma outra moradora, Sandro, que é a Daniele Polizelo, é isso? Isso, Daniele Polizelo. Daniele Polizelo, você é moradora aqui de por onde? Isso, faz 16 anos que eu moro aqui e 16 anos se repete isso aqui sempre, nunca foi feito nada, a gente liga, reclama, ninguém faz nada. E é um descaso porque é da prefeitura, a prefeitura cobra tanto da gente, né, e não faz nada. Então assim, a gente está pedindo ajuda, né, que eles venham, façam alguma coisa. Tá certo, tem um outro morador aqui, Sandro, que é o senhor Kleber Molina. Senhor Kleber, faz favor aqui. Senhor Kleber, essa rua passa ônibus? Passa. E o ônibus causa aí um certo risco ao morador que precisa transitar por aqui? Lógico, é. Não tem calçada, não tem nada, só tem mato aqui, sujeira. Isso aqui eu já fiz quatro pedidos para a prefeitura para vir fazer essa limpeza aqui desse terreno. Inclusive, os bueiros roubaram até tampa de bueiro aqui já. Já foi pedido também quatro, já fez quatro protocolos, até hoje não fomos atendidos. E olha a sujeira que está esse ponto de apoio aqui, que seria um ponto de apoio hoje, que seria um modelo que o Edinho tanto falava que era um modelo, o ponto de apoio do solo Varginha. Agora, o que a gente não consegue entender, Sandro, Sandro, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode falar. O que eu já não consigo entender, o que eu não consigo entender é o seguinte, o município, a prefeitura exige que o morador faça a sua calçada, exige que o morador cuide da sua calçada, porque senão ele é multado. Agora, olha o estado da calçada de responsabilidade do município. Tem um verdadeiro buraco aqui, fora o mato, que não dá para andar. E o senhor Fidel, é o que limpou esse pedacinho aqui, senhor Fidel? Limpei na mão. Tudo na mão, mato. Tirei tudo, limpei. Essa parte limpa aí, quem limpou foi o senhor Fidel, vou pedir para o senhor mostrar o senhor Fidel aqui, o senhor que limpou aí, senhor Fidel? Eu que limpei. Então, eu vou pedir, senhor Fidel, o senhor que o senhor limpou, anda na parte limpa ali para a gente ver. E continua andando aqui, vem para cá agora, senhor Fidel, vem andando aqui. Como é que faz para o senhor continuar pela calçada? Não passa, senhor Fidel. Olha o buraco que tem aqui nessa calçada. Alcinha, filma aqui. Isso aqui, essa situação, se era a casa de um contribuinte, de um município, o fiscal da prefeitura já tinha notificado para o cara dar um jeito. Agora, eu pergunto, um ponto de apoio, Sandro. Um ponto de apoio, que é para trazer limpeza para a cidade, que é para trazer benefício. Sim. Está aqui, e é um quarteirão grande, né? Porque esse quarteirão aqui, como é que é, senhor Molina? É inteiro. Ele é inteiro, né? É inteiro da prefeitura. É um quarteirão todo, na Solão Varginha, na Felipe Capu. Sim. Me conta uma coisa, porque o que a gente está vendo ali, além da calçada, que está cheia de mato, ali, do lado de dentro, depois do alambrado, também tem muito mato na área de apoio. Os moradores reclamam de aparecimento de bichos. Tem esse problema também ali, Tedeschi? Eu vou perguntar aqui. O Sandro está dizendo o seguinte, que além desse problema externo, tem aqui um mato. Dá para mostrar, Alcir? Um mato do ponto de apoio, que parece mais uma mata, realmente. Tem problema de bicho na casa? Muitos, muitos. Escorpião, rato, e a população está jogando cães mortos aí, gato morto. Aparece de tudo aqui. Está um inferno isso aqui. Ô Sandro, aí traz um outro problema, porque onde você vê aquela vidraça quebrada, alguém passa e taca mais uma pedra. Sim. Então, o que acontece? Como está abandonado pela prefeitura, alguns moradores acabam jogando lixo. E a gente pode observar o lixo do outro lado, do ponto de apoio. Então, realmente, bem observado, Sandro, que o município não tem cuidado nem da parte externa do ponto de apoio e nem da parte interna com esse mato alto, que traz, sim, risco à saúde dos moradores aqui, do Jardim Nazaré, que é um bairro antigo. Nós estamos a poucos metros da Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo, o Ibilse. Ou seja, merecia, sim, que o município de São José do Rio Preto, que essa administração, desse ouvidos à voz da população, que reclama por um direito, que é um direito líquido e certo, que é o quê? Manter aquilo que ela exige do contribuinte, que ela faça a parte dela. É isso, Kleber. Perfeito. É isso aí. É isso que a gente quer. Uma limpeza aqui, para manter isso aqui limpo, para ficar bonito. Pelo menos o ponto de apoio e modelo nosso aqui. É isso aí. O senhor Fidel, o senhor andou limpando aqui, mas parece que não agradou a todo mundo, não. Não, não, não agradou. Tem que limpar mais. Tá certo, Sandro? Esses são os moradores e a gente deu voz aí à população. Tá certo, tomara que essa voz ecoe e chegue até os administradores, os responsáveis aí pela zeladoria, pela manutenção. A gente sabe, choque bastante, o mato está crescendo, mas o que tem que fazer é investimento maior, contratação de pessoas para ajudar na zeladoria, manutenção, limpeza aí, não só em alguns pontos onde tem condomínios de luxo, né? Tem que ser onde o povo está, onde quem contribui está exigindo aí o seu direito garantido. É um absurdo a gente ver aí uma calçada nessas condições. Será que ninguém está vendo, gente? Será que ninguém da prefeitura aí, do Poder Público, que está passando, nenhum fiscal ali, vê lá, anota, coloca lá na ordem de execução a calçada. Não existe calçada, é noite. Imagina a pessoa estar indo ali, cruzou a rua, tem que só andar daquele lado da calçada. Porque se andar desse, de repente passa um carro, é meio curvo ali, ó. Tem árvore para atrapalhar a iluminação, acaba a pessoa sendo atropelada. Então, não pode falar, mas não tem gente suficiente, cidade é muito grande, mas então vão mirar o foco, opa, tem que contratar mais gente, tem que distribuir a cidade ali, né? Colocar, atuar em todo o município para evitar isso, ó. Até o nosso repórter do povo não consegue ir na calçada. Cuidado, ó, cuidado com ônibus aí, doutor Tendeira, a van escolar, ó. Olha lá. Não dá, não dá. Olha lá. Vai estragar o sapato dela, vai cair no buraco aí. Depois o senhor some aí, a gente não acha mais o senhor. Ô, Sandro, e dá para subir nesse lugar aqui, viu, Sandro? Então, vai saber que tem dentro. Agora, eu vou dizer uma coisa, Sandro, o maior prazer que a gente vai ter, Sandro, o maior prazer que nós vamos ter aqui no SBT, no Repórter do Povo, é mostrar isso aqui depois que a prefeitura solucionar. É isso. Fica o nosso compromisso aí com o município, né? Que dando a solução, a gente volta aqui e mostra solucionado. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Tedeschi. E você de casa tem uma sugestão de reportagem? Quer botar a boca no trombone? Quer chutar o balde? Manda para a gente aí, ó. 17-981-27-8656, de toda a região. Existe o problema? A gente mostra aqui e cobra as autoridades. É esse o nosso papel, tá bom?